Pessoal, beleza? Então, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como sair com a primeira praca do forro de praquinha, né? Nos forros 60x60. Lembrando que nós sempre utilizamos aqui a primeira praca, ó, amarramos quatro arames, né? Os quatro cantos da praca, pra que ela fique bem segura. Aqui, esse encaixe macho, como eu vou encostar aqui na dilatação, não vai ter utilizado, então vamos retirar eles, tá? Olha só. Aí vamos amarrar. Aqui no canto, sempre a gente coloca o arame com duas pernas pra poder fazer esses amarradinhos. Esse caos que nós usamos na dilatação já é para apoiar a praca, tá? E perceba aqui que nós, ó, deixamos uns três milímetros aqui, ó, aqui acima da marcação do laser. Então, quando você colocar a outra praca, com o peso, ela vai, é, na chama de contra-fecha, né? Chegar mais ou menos pra altura que a gente quer. Aqui, ó, aqui nós vamos disfarçar pela dilatação aqui, ó, disfarçando aqui pela dilatação, ó, ó, tá vendo? Vai ficar bem alinhado. Aqui, ó, vai pegar dos pés, depois você vem com o alicate e retira esse excesso de arame, né? Empurra cá dentro do meu corpo forte. Então, agora, as demais praca vai vir com dois arames. Perceba que nós estamos utilizando o nível laser, né? Aí vem aquela questão, já pensou, se fosse, fosse a nivelar, é, com linha, né? Não, antigamente a gente usava com as linhas, esticava as linhas. Olha o tamanho desse ambiente. Se você esticar a linha aqui, seria, é, difícil pra você estar esticando essas linhas, né? Então, a forma mais prática a gente utilizar hoje é o nível laser. Aí, hoje, nós estamos utilizando aqui, gente, ó, o nível laser da Tresna, tá? Esse nível laser da Tresna, que, por sinal, muito bacana, recebi essa semana, ó, que é o da Tresna, tá? E eu vou estar mostrando pra vocês aqui esse nível laser. Então, aqui nós utilizamos esse suporte, você sabe que o GCEU usa muito o nível laser na parede, assim, ó. Aqui, ó, tem esse suporte aqui, que você pode estar colocando nesse suporte que nós fizemos aqui de, de aço, né? Pra, tá utilizando. E esse nível laser aqui, ó, um detalhe importante aqui, ó, você percebe que o pêndulo fica balançando, né? Aí você coloca aqui, quando for transportar, ele fica travado o pêndulo, né? Travou o pêndulo, assim ele não vai ficar jogando, correndo risco de descalibrar o seu nível laser. Aí ele tá nessa sistema aqui, ele liga, mas, porém, vai ficar travado. Você segura aqui, cinco segundos aqui, que ele vai ligar. Ó, perceba que você pode fazer marcações em diagonal, né? Ó, em cinco, cinco segundos ele dá uma piscadinha. Mas, porém, ele tá travado esse sistema aqui, ó. Você percebe aqui. Aí você quer utilizar o formato que a gente utiliza, você puxa pra cá. Tem um cadeado aqui, ó. O cadeado tem que ficar aberto. Aqui o cadeado tá fechado. Então, dessa forma aqui, ele tá pra cá, ele tá travado o pêndulo, que eles chamam de travou. Aí ligar, liga aqui. Esse nível laser aqui, gente, é um nível laser bem robusto. Como vocês podem estar vendo aqui, é um nível laser bem robusto. Material emborrachado, tá? Muito bom mesmo. Com certeza, esse nível laser aqui, pra você que procura um nível laser de ótima qualidade, custo-benefício acessível, eu te indico. Esse nível laser aqui, ele, com certeza, bate igual pra igual com esses nível laser de outras marcas famosas. Com diferencial, que ele é bem mais em conta. Porém, ele não é aquele nível laser baratinho que você vai comprar pra você... De entrada, vamos supor. Isso aqui já é um nível laser profissional, que você vai fazer o investimento, que vai ter uma durabilidade pra muito tempo pra você trabalhar nas suas obras. É tão claro que a Tresna, esse nível laser, a Tresna, é vendido no Brasil. Você vai comprar aqui no Brasil. E vai ter garantia aqui no Brasil, assistência técnica no Brasil, garantia de 18 meses. Então, se a Tresna não fosse uma empresa que confiasse no que ela está entregando, ela não te dava a garantia de 18 meses. Então, você que procura um nível laser, mais uma vez eu te informar, procura, compre esse da Tresna. Eu vou mostrar pra vocês, em seguida, um pequeno review que eu fiz em casa, como que ele chegou pra mim, os acessórios. Vai gostar muito do nível laser, vai ser um ótimo investimento que você vai fazer no seu trabalho, tá bom? Esse modelo desse nível laser da Tresna, gente, é esse aqui, ó. O modelo dele é esse aqui, TN360G3X, da Tresna, tá? Grave bem esse nome. Esse nível laser, ele vai te dar uma distância aí de aproximadamente 40, 50 metros de distância pra você estar fazendo o seu nivelamento. Sem falar que o nível laser da luz verde, ele é muito mais forte, quatro vezes mais forte que o da luz vermelha. Olha só, como é que ele chegou pra mim aqui. Eu não me atentei, já abri aqui a caixa, né? Abri aqui a caixa. Aqui a caixa do nível laser, né? Nível laser. Caixa do 3-Pé, né? Aqui a caixa do nível laser. Esse aqui é aquele acessório pra colocar no celular. Olha só. O estojozinho de transporte, super prático, né? Dentro da caixa ainda vem o manual, manual de instituição. O peralvo, né? Pra você colocar no locais distantes, né? Vamos dizer que é a maletinha. O suporte. O suporte, ó, você tá. É muito útil pra nós, nós trabalhar sempre colocando na parede, né? O nosso nível laser. Ficando um prego na parede, colocando aqui. Tem esses pontos aqui de imã também, de imã, que você pode estar colocando em locais em metalom, em local de estrutura metálica, né? Olha a fonte do carregador. E o nível laser em si, esse aparelho robústico, né? Muito bacana mesmo. Esse... Tudo em material emborrachado, né? Bem bacana, tá? O que tem mais aqui dentro? Ah, o... O cabo de carregamento, tipo... SBC, né? Tipo C, aqui... Ainda veio esse tripé, gente. Esse tripé. Esse tripé é muito bacana também. É um tripé bem grande. Olha aqui. Um tripé bem grande. E você pode estar utilizando... Está colocando aqui o nível laser no tripé, tá? Essa peça é encaixada aqui. Muito bacana, muito bacana mesmo, tá? Esse tripé, você pode estar regulando aqui, se ficar desnivelado. Está regulando, tem um... Inclusive, tem o ponto aqui de... De nível, né? Aqui, o ponto de nível aqui, para você saber se ele está nivelado. Claro que não está. Ficou nivelado. Então, as demais fracas... Perceba que eu tirei o macho aqui do... Somente que não vai pegar na lateral aqui. O macho nós tirou, se encaixa aqui. E vamos encaixar aqui, ó. Encaixou aqui. Vamos fazer o amarradinho. Como eu falei, aqui vai ser disfarçado por essa hidratação aqui, ó. Vou colocar mais uma, para você estar vendo aqui. Dar umas três voltas aqui na perna do arão, tá? Tá? Esses calços, depois que a gente fechar todo o fogo, a gente tira eles, tá? É somente para ele apoiar aqui a nossa hidratação, para não sair do local. A hidratação não sair, não fugir da galga aqui, tá bom? E apoiar também as fracas aqui. Vou parar agora. Olha aí o resultado do salão longo, foi esse aqui, ó. Como eu vi, ficou... Todo bem anivelado, planozinho, né? Essas manchas aí, então, ainda cinza, é porque não secou ainda o fogo, tá bom? Então, o vídeo de hoje fica até aqui. Então, todos aí, um forte abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo.